Galerinha do BKB, os mais loucos fi, galerinha do cabelo blu Rapaziada, embaixador dos monstros na voz, Ronaldo BKB, o mais louco fi, esquece tio, esquece Mano, eu tô pensando aqui véi, fudeu véi, fudeu, literalmente fudeu, fudeu mesmo Não vai caber meus dog lá tudo na mansão véi, carai, mas tá ficando grande a mansão dos monstros, tá? Ficando gigantesca mano, tá ficando louca Ó rapaziada, é o seguinte, inscreve no canal viu, deixa o seu like aí Meu insta, meus três insta vai tá na descrição aí mano Eu vou deixar também endereço aí pra recebido, vai que alguém quer agradar o pai né mano Vai que alguém quer fazer um pix também né Tá vendo que o pai tá quebrado? Tá custando acabar a mansão dos monstros? Ah, vou mandar um agrado pro brabo Vou deixar meu pix aí Rapaziada, então é o seguinte, não vai caber meus dog tudo mano Mas o que é a intenção do bagulho? É o bagulho virar a mansão dos monstros, é baia aqui, é baia lá em cima, fiel Onde você vai entrando vai tendo dog top Literalmente mansão dos monstros véi, literalmente mansão dos monstros véi Nós vamos rebocar essas paredes aqui, não sei agora Porque eu achei que a construção ia ficar um preço Aí tá ficando o outro mano O dobro do que eu imaginei que ia ficar Tô de só material Tô de gente inventa de fazer coisa Enfim, mas eu ainda vou rebocar Ei, ei, ei Vou rebocar lá em cima ó, tudo Se Deus quiser Não for agora mais pra frente Mas lá em cima se Deus quiser vai ficar prontinho Então rapaziada, é o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês como é que aqui também vai rebocar mano Tudo, velho, devagar fio, o bagulho é devagar Porque ele vai ficando muito caro doido Cê é louco, aqui é tudo dos braços véi Então vamos lá ó Vai lá pra cima Porque o brusão ele é um cachorro muito complicado de combinar com os outros Então ele vai ficar aqui embaixo Nem creio que eu vou mandar pra cima o monstrinho Hungria Hungria Vai lá pra um parceirão lá da mansão Maromba Um amigo que eu fiz Que é Hungria, foi castrado e tudo mais né rapaziada Então não tem porque ela ficar aqui Ela tem que ter uma vida boa Eu quero tirar ela da baia E eu sei que o cara vai cuidar melhor do que eu É, eu vou ficar com saudade Mas é amigo meu Sempre eu vou estar lá visitando É, fantasia vai lá pra cima Todos esses dogs Brawley Brawley vai ficar lá né mano Brawley é mansão de boa Então é o seguinte rapaziada ó Já saí aqui Da toca dos monstros Já saí aqui Por que mansão? Mano o bagulho vai ficar uma mansão Vai ter mais espaço pro dog Do que pra mim Pra te falar a verdade Essa aqui é minha casa Vou mostrar ali Minha casa tem dois quartos Sala, cozinha, banheiro Agora aqui pros dog Aqui mano Aqui já vai ter uma escada Você já vai vir aqui no bagulho Muito louco Você já vai vir aqui Tá porra Respeita o brabo Fih O que tá ficando bonito Esse pedra também é foda Ali ainda vai subir mais A parede Os brocos acabou Os caras acabou De trazer mais broca Rapaziada Já tá subindo as baia Ó Ó o que tem de baia Ó o que tem de baia Ó o que tem de baia Mano do céu Que loucura Que loucura que eu tô fazendo Que que eu tô arrumando A minha vida Senhor Que loucura Fih Literalmente Mansão dos Monstros Não tem a mansão Game Não tem essas mansão japonesa Não tem a mansão maromba Por que não tem a mansão dos monstros BKB Fih Primeiro cara que lançou A mansão dos monstros Ó Era toca Virou mansão Mano Que loucura Que loucura Que puta Que paro Que que Não pode xingar aqui mano Será que eles vão verificar hein Será que eles vão verificar hein O meu vídeo Ó Rapaziada Toma Fih Toma Que loucura Que eu tô fazendo Ó Cê é louco mano Mansão dos monstros Verificar não Né Será que vai É Ai como é que fala É Ai rapaziada Esqueci de monetizar Aí você já vem aqui Ali é entrada Você desce pro canil também Aí você já vai vir aqui Véi Ó Aqui está a mansão dos monstros Os bravos vão encostar Será que o pobre louco vai encostar Chicória Os cara Tudo que eu fiz amizade da mansão Mano Será que os caras vão encostar Ó os caras já encostam aí Pá Nós já abro o portão aqui Já vai estar pintadinho aqui Tudo mano Já abre Já dá de cara com os bravos Já dá de cara com os monstros Já fica em choque Aí nós já vai andando Tá Vai ter uma arinha de lazer Ali no fundo Agora não Ali eu vou fazer um gramado Por enquanto Ai eu quero ir lá embaixo Ver os bravos Mano Vai ter mais dog lá também Vai ficar uns dois ou três Já desce Puf Tá porra A mansão dos monstros Toma que toma Deixa eu subir aqui Pra galera ver Olha o espaço Das baia Rapaziada Olha o espaço Deixa eu entrar dentro De uma baia ali Pra galera ver Como que tá o bagulho Nós é o homem a aranha mesmo Já andei muito em cima de casa Olha Olha o que que é De espaço pros dogs Mano Se liga Ó Ó Isso aqui ó Eu vou sentar aqui dentro Onde os dogs Vai ficar mano Olha o que vai ficar confortável Pros dogs Ó Que vai ter com certeza Algum palete Alguma coisa né É Pros dogs dormir Eu ia pôr um ressalto Cimento Mas não adianta né Vai ter que ser um palete Mesmo aqui Então que vai ser Onde eles vão dormir Né É um palete Palete Aqui é onde a saída Né Véi Aqui a outra By braulão Eu acho que vai ficar aqui Mano Braulão Raica Ó Vai ficar muito louco Fio o bagulho Essas paredes Vai subir mais Viu rapaziada Ela tá com dois metros Agora Vai subir mais duas fiadas Vai ficar mais alta ainda Então que tá ficando top Isso aqui Rapaziada Tá ficando muito louco Respeita Respeita O brabo Ó Tá ficando bonito Mano Tá ficando louco Já tirou as tabas Aqui hoje As tabas aí Tinha as tabas ali Vou ter que chamar o cara Pra fazer esse portão Rapaziada Eu tô gastando Bem mais do que eu achei Que eu ia gastar Eu vou ficar liso 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 Sem nem um real no bolso Mas nós levantou Quantas vezes Nós vai levantar de novo Nós vai vir mais forte Fio Nós vai vir mais bugando O negócio Nós vai vir mais louco No negócio Fio Nós vai Fio Esquece 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 Rapaziada Então é isso aí Ó Lembrando aí Também aí Rapaziada Quem assistiu o vídeo E tiver um iPhone E quiser fazer uma parceria Mas tem que ser um iPhone brabo Tem que ser uma parceria Mano Uma parceria louca Ou pra me divulgar Nos stories É A gente faz aí Um plano de divulgação Da sua empresa Da sua marca Sei lá É Ou Ah Eu interessei Num filhote brabo Aí Mano Mas tem que ser um iPhone Louco Fio Um iPhone Pelo menos 10 11 Sei lá Tem que ser um iPhone Com bastante giga Pra nós negociar Um filhote Galera que é tão filhote Tem um iPhone Tem uma loja de iPhone Sei lá Então é isso aí Rapaziada Deixa o seu like Inscreve no canal Quebrada Nossa Quebrada Tá ficando conhecida Aqui tá ficando conhecida Toma Mansão dos monstros Tá mais louco Rapaziada Vai pintar esse murão De preto Vai ficar Brabo 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 Totalmente louco O negócio Totalmente louco Da galáxia Rapaziada Só toma Tchau 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 Tchau